Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 77.010 por 25. Nessa divisão, 77.010 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 25 é o divisor, isso significa que faremos a divisão em 25 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 7, que é menor que 25. Ainda não começo. Agrupamos o 7 com o próximo algarismo. Formou-se 77. Como 77 é maior que 25, já começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um resultado mais próximo de 77 sem passar? 4 vezes 25 é 100, que passa. Ficamos então com o 3. 3 vezes 25 é apenas 75. Escrevemos o 3 no quociente. 3 vezes 25 é 75. Escrevemos 75 abaixo do 77 e fazemos uma subtração cujo resultado é 2. Depois da subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aqui. Ficamos com 20 e fazemos a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um resultado mais próximo de 20 sem passar? Uma vez 25 é 25, que já passa de 20. Ficamos com o 0, então. 0 vezes 25 é apenas 0. Escrevemos 0 no quociente. 0 vezes 25 é 0. Escrevemos 0 abaixo do 20 e fazemos uma subtração fácil, cujo resultado é 20. Depois da subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 1 aqui. Ficamos com 201 e fazemos a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um resultado mais próximo de 201 sem passar? 9 vezes 25 é 225, que passa de 201. Ficamos com o 8. 8 vezes 25 é apenas 200. Escrevemos 8 no quociente. 8 vezes 25 é 200. Escrevemos 200 abaixo do 201 e fazemos uma subtração fácil, cujo resultado é 1. Depois da subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aqui. Ficamos então com 10 e fazemos a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um resultado mais próximo de 10 sem passar? Uma vez 25 é 25, que já passa de 10. Ficamos com 0. 0 vezes 25 é só 0. Escrevemos 0 no quociente. 0 vezes 25 é 0. Escrevemos 0 abaixo do 10 e fazemos uma subtração boba, cujo resultado é 10. Depois da subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 3.080 e o resto é 10. Por exemplo, se você quiser dividir 77.010 livros igualmente entre 25 escolas, cada escola fica com 3.080 livros e há uma sobra de 10 livros. 10 livros não podem ser divididos igualmente entre 25 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tivesse sido feita corretamente. Estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 10. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 77.010 não é divisível por 25. De forma equivalente, dizemos que 77.010 não é múltiplo de 25. Se você quiser continuar com a divisão, vai obter um quociente decimal. Colocamos a vírgula do quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, baixamos o zero. Formou-se o número 100 e fazemos a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um resultado mais próximo de 100, sem passar? 4 vezes 25 é igual a 100. Pode dar igual, só não pode passar. Então ficamos com 4. Escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 25 é 100. Escrevemos 100 abaixo do 100 e fazemos uma subtração fácil, cujo resultado é zero. Como não sobrou nada, como não temos algarismo visível para baixar, acabou. O quociente exato da divisão de 77.010 por 25 vale 3.080,4. Por exemplo, ao dividir 77.010 igualmente entre 25 pessoas, cada uma fica com 3.080 reais e 40 centavos. Podemos escrever um zero ao final de um número decimal, sem problema. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, envie mensagem para 859-8726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!